Na primeira fase, oito clubes se enfrentam em jogos de ida e volta Atlético, Calcaia, Crato, Ferroviário, Igaza, Iguatu, Maracanã e Pacajus Com jogos ao vivo no YouTube da Casa do Futebol Cearense Neste domingo a bola rola no estádio Domingão Entre Maracanã e FC Atlético a partir das 15 horas Acompanhe, vibre e sinta todas as emoções aqui na FCF TV Futebol Cearense é assunto nosso Futebol Cearense